E um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas após denúncias. Olha aí a participação da população. Olha, Rude, a apreensão aconteceu na manhã de hoje, sexta-feira, após denúncia anônima, onde os policiais, ao averiguar, conseguiram localizar porções de crack escondida com o jovem. Uma equipe de rádio-patrulha da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima por volta das 11 horas e 45 minutos de hoje, de que no bairro Jardim América havia um homem realizando vendas de drogas. De posse das características do indivíduo, os policiais realizaram diligências e foram até a rua vereador Manuel Messias de Freitas e conseguiram abordar o suspeito. E durante a busca pessoal, os agentes localizaram em sua cueca um envolto de plástico contendo seis trouxinhas de crack. Os agentes constataram que se tratava de um adolescente de 17 anos, o qual recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba.